Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2018 E hoje galera atendendo aos pedidos dos inscritos Nós vamos dar uma geralzona aqui nos times do Campeonato Brasileiro Vamos dar uma olhada nas faces dos jogadores e nos elencos né galera É claro que eu só vou passar por times que estão licenciados né Times que estão genéricos não vale nem a pena perder tempo ali Porque vai estar tudo errado né Vamos lá começando aqui pelo Atlético Goianiense que está genérico Mas só para a galera dar uma olhada ali no uniforme né Do Atlético Goianiense Mas está todo mundo genérico Aqui no Atlético Mineiro também o time está todo genérico Está aqui o uniforme do goleiro e o uniforme normal aqui de linha né Uma pena o time do Galo não está licenciado Tem jogadores importantes no Galo né O Atlético Paranaense também não está licenciado Está aqui o uniforme do goleiro e o uniforme dos jogadores de linha né Vamos torcer aí para que na atualização que a Konami vai fazer Ela arrume pelo menos um pouco dos times brasileiros aí E está aqui o time do Havaí O Havaí é o primeiro time aqui que está licenciado no jogo né O goleiro Léo Maurício Eduardo Guga Vitor Hugo Menezes Elton Lineker Lourenço Juninho Felipe Renan O time do Havaí parece que não tem atacante velho Meu Deus hein Vitor Hugo Fabián Gustavo Ítalo Elias João Vitor Tom Tom Tem um nome incrível esse cara hein velho Getúlio Santarém Vinícius Alisson Pedrinho Nuno Wesley Soares E o Dudu galera Não tem nenhum jogador aqui com o rosto digitalizado no Havaí O Botafogo também não está licenciado né Está aqui o uniforme do goleiro do fogão Muito bonito o uniforme E o uniforme de linha Também o uniforme sempre legal do Botafogo Vamos lá no time do Flamengo agora Já tinha na demo né Mas vamos que vamos Está aqui o goleiro Muralha Com seus traços glamurosos Aqui olha só né Isso aqui é para espantar o mosquito adengue né Está aqui o Hever né Rafael Vaz O Pará O Trauco O Ilharão também muito parecido O Coelhar Gabriel Parecido também O Everton O Diego né Tem vários jogadores aqui com o rosto digitalizado no Mengão Paulo Guerreiro César Tiago O Juan O Rodinei O Márcio Araújo Rômulo O Ederson Mancoelo O Conca O Berril Leandro Damião Felipe Viseu Donate Léo Duarte René Ronaldo O Adriano Matheus Sávio Lucas Paquetá Tiago Santos E o Cafu galera O time do Flamengo está um pouquinho caprichado aqui no jogo né O time da Chapecoense também está genérico Está aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha aqui Da Chape né Estranho A Chapecoense não está licenciada né O Curitiba também não está Está aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha Do Coxa O Vascão Que está licenciado né Está aqui o goleiro Martins Silva Vamos ver como é que está o Vasco Zagueiro Breno Paulão Gilberto Júnior Henrique Jean Douglas Luiz Iago Pikachu Kelvin Nenê Olha o Nenê tem rosto hein Nenê digitalizado aqui Luiz Fabiano também tem rosto O Jordi Rafael Marques Jomar O Madson O Andrezinho Matheus Vital Escudeiro Wagner Escobar Está aqui o Paulo Vitor O Tales O Muriqui Gabriel Félix Alan Cardoso Bruno Paulista Bruno Cossendem Pá caceta hein velho Cossendem velho Muito bom o sobrenome épico Dos Santos O Bruno Galo Caio Monteiro Guilherme Costa E o Evander galera Só dois jogadores ali com o rosto Digitalizado no Vascão velho Está aqui o Cruzeiro O goleiro Fábio né Com o rosto Rosto certo ali O Léo Caicedo Hudson Diogo Barbosa O Henrique Cabral Rafinha Alisson Thiago Neves né Está com o rosto certo ali O Rafael Marques aqui Ex-Palmeiras né O Rafael Lucas França O Dedé Manuel Ezequiel Brian Está aqui o Romero O Robinho Elber Rafael Sobbs Que tem um rosto Digitalizado ali Mas parece que o cara que digitalizou Está uma pinga né velho Olha só Não está nada a ver com o Rafael Sobbs Está ali o Raniel O Ábila O Lucão O Murilo O John Lennon hein Opa Fabrício Nonoca Lucas Silva também Voltando aqui O Lucas Silva com o rosto normal O Alex O Judivan E o Marcos Vinicius galera Está aí o Cruzeirão O time do Vitória também não está licenciado né Está aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha do Vitória Está aqui o Bahia Que também não está licenciado Uniforme do goleiro do Bahia Uniforme de linha do Bahia né Grande time do Bahia Fluminense Está licenciado né Aqui o Diego Cavalieri Com o rosto bem feito ali O Henrique O Reginaldo Frazan Léo O Wendel Luiz Fernando Gustavo Scarpa Então o Calazans O Richarlison O Alessandro O goleiro Marcos O goleiro Matheus Nogueira Outro Matheus O Pierre Orejuela Orejuela O famoso Zé Ruela né velho Está aqui o Douglas também O Danielzinho O Pedro O Ellington E o Felipe né Pouquíssimos jogadores aqui do Flu Com o rosto digitalizado Aqui o time do Grêmio Que também não está licenciado né O Chaves Goleiro ali né Isso 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 Não está licenciado Uniforme do goleiro E o uniforme aqui Dos jogadores de linha do Grêmio né Uma pena também O Grêmio Não está licenciado Vamos ver o Palmeiras Como é que está Fernando Praes O Edu Dracina Tem rosto ali O Mina O Jean Zé Roberto Felipe Melo Tietê Michel Bastos O Keno Dudu O William Jailson Luan Garcia Thiago Martins Antônio Carlos O Fabiano O Egídio Thiago Santos Rafael Veiga O Rioran Roger Guedes O Eric E o Borja galera Está aqui o time do Palmeiras também Poucos jogadores com face ali Ponte Preta Não está licenciada né Está aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha Da Ponte O time do Santos também Não está licenciado né Achei estranho isso O Santos sempre está licenciado no jogo Está aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha do Peixe Vamos torcer para que o Santos Venha aí na atualização E aqui o São Paulo galera O uniforme do goleiro né Então o Renan Ribeiro O Maicon Lucão Rodrigo Caio Thiago Mendes Juscelet Bufarine Júnior O Elton Ney Olha só O Elton Ney tem rosto hein O Cueva Lucas Prato Olha só Finalmente um jogador novo né Com rosto né Finalmente né Lucas Prato é a primeira novidade de rosto Que eu vejo no No PES 2018 Aqui os outros Sempre tiveram rosto Olha o Lugano aqui O Douglas Bruno O Ellington Cícero também tem rosto Felipe Araruna Shylon Luiz Araújo Marcinho Gilberto Chaves Denis Lucas Eder Militão Edmar Fraga João Schmidt Wesley Thomas Lucas Fernandes Galera Tá aqui o time do São Paulo Vamos ver o Corinthians agora O grande Coringão Tá aqui o goleiro Cássio Ele que não tem um rosto né Uma pedra da Ilha de Páscoa O Pedro Henrique Tá aqui o Pablo O Fagner Que tem rosto né O Guilherme Arana Gabriel Maicon O Jadson Que tem um rosto bem mal feito também O Romero Rodriguinho Tá aqui o Jô Goleiro Walter Goleiro Kaique O Wilson O Léo Príncipe Moisés Felipe Bastos Camacho O Marcial O Danilo O Giovanni Augusto O Léo Jabá Kazem Richards Que tem rosto né Já tinha na demo o rosto O Matheus Vidotto E o Pedrinho galera Tá aí então E o time do esporte Que não tem Não tá licenciado também Tá aqui o uniforme do goleiro E o uniforme de linha do esporte galera Assim que sair a atualização Vou dar uma olhada geral Se tiver novidades Nos times do Brasil Eu faço mais um vídeo aí Mostrando pra galera Espero que vocês tenham curtido aí pessoal Então só começando aqui no canal Com o PES 2018 E muitas novidades pela frente Valeu galera Um abração E vida longa Fute Rock Valeu galera Fui